Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos Ô Brasil, samba que dá bambulear e faz gingar Ô Brasil, tu, meu amor, terra de nosso senhor Brasil, Brasil Vou cantar de novo o trovador A merencora é a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, pra mim, Brasil Brasil, esse porteiro que dá coco Olha onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de voar Esse Brasil, meu empreiteiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, 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 Brasil Brasil, esse coqueiro que dá coco Oi, onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de voar Esse Brasil do trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Nas noites claras de voar Esse Brasil do trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de soma e pandeiro Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil 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 Brasil